Oi, meu povo! Pra quem não me conhece, prazer, fala Priscila, sou professora de manicure e comediante aqui no canal do YouTube e hoje eu trouxe pra vocês mais um caso baseado em fatos reais, é esse caso daqui, olha só que lava a ferro, minha gente essa unha daqui bateu recorde de grossura, essa unha é a unha mais grossa que eu perguei em toda a minha vida tá bom, pessoal? Primeiramente eu vou dizer, é a unha mais grossa que eu perguei na minha vida e é a unha mais grossa que vocês já viram na vida de vocês e tem muita bagaceira saindo dessa unha, vocês não tem noção, olha minha gente, eu não vou dizer mais nada não porque tem que fazer suspenso pra você assistir o vídeo mas antes de tudo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa as notificações compartilha esse vídeo com todo mundo que é bastante importante então basta joinha, basta joinha que não vai cair doido de ninguém você ajudar o seu próximo e deixa aqui os seus comentários sobre o que vocês acham desses vídeos aqui, cheio de lavar velho agora, bora deixar de conversa e bora logo direto, né, pra esses casos aí dessa novela mexicana vem comigo! gente, já mostro de cara esse filme de terror pra vocês, por favor, não se assustem não pule esse vídeo, tá bom, pessoal? eu sei que as cenas são chocantes, mas ainda vocês não estão preparados pra ver as coisas piores que estão por ocorrer é isso daí, minha gente, vocês estão com medo dessa unha? porque é disso daí pra pior, é de mal pra pior, minha gente, isso daqui, tá bom, pessoal? vocês ainda vão ver a bagaceira que vai sair de dentro pra passar pelo processo de transformação na vida dessa pessoa, minha gente bora transformar a vida dessa pessoa vamos, vamos, vamos então, bora que bora, primeiramente a gente vai tirar logo esse esmalte, né, esse esmalte vermelho dela esse esmalte daqui, minha gente, é o seguinte, eu tô tirando com óleo de banana eu não uso acetone, vocês sabem disso, né, minha gente? olha, eu quero ver na parte do lixamento porque quando eu lixar essa unha, vocês já vão ver, ter a noção da grossura que essa unha é assim vocês não tem noção não, minha gente quando eu começar a fazer o lixamento, eu tô fazendo até ligeirinho porque eu já tô aperreada pra mostrar pra vocês o que tem nessa unha o que tem nessa unha, porque ninguém nunca no canal, de 4 anos no YouTube aqui no meu canal, vocês não viram a unha que nem essa daqui que eu vou pegar aí, fala, essa unha é normal, não tô vendo nada ah, é normal? peraí, deixa eu mostrar pra você deixa aí o processo de cutilagem dessa unha e do que eu vou tirar surpresinha, essa unha, gente, ela tá toda oca por dentro, e eu não consegui perceber ainda isso, olha só a grossura dessa unha, minha gente olha a grossura dessa unha se eu dizer pra você que o alicate quebrou vocês acreditam? acredita? ah, pois fica até no fim que tem blá barfé e tem surpresa no final do seu vídeo, vocês não podem perder o próximo capítulo dessa novela mexicana tem que assistir todinho, é igual aquela novela, Maria do Bairro e Marimai pra Olabratio minha gente, vocês tem que assistir até o fim do vídeo, bora que bora meu povo, gente, esse vídeo aqui vai ser eu com fundo musical tá bom? porque tem gente que não gosta da minha voz diz que a minha voz é suportável, não sei o que não sei o que, não sei o que não sei o que, eu quero atrair o maior público possível, o que que eu faço? eu pego, né? vou tirar a minha voz desse vídeo aí amanhã eu vou mostrar aqui a minha voz com a minha narração que é o que o povo gosta viu? vou botar aqui a minha narração de fundo vou dizer o que eu tirei, o que eu não tirei e a bagaceira e tudo que não presta tá bom pessoal? é isso, tchau, beijo fui meu povo gente, antes de tudo vocês estão lembrado que vai acontecer um evento dia 27 agora de outubro, né? de 2021 dia 27 de outubro vai ter um evento especial onde eu vou falar pra vocês alguns tópicos importantes que eu aprendi lá em Dubai, que eu fui lá em Dubai e aprendi um curso de manicure com técnicas árabes então vocês não podem perder o link desse curso tá aqui na descrição do vídeo dessa aula gratuita que vocês vão receber e vai ser o lançamento do meu curso, lembrando que o curso esse curso que eu vou lançar agora ele vai ser o único completo no Brasil no Brasil você nunca viu nenhum curso de manicure igual o meu, porque eu vou falar sobre abordar vários tópicos até mesmo sobre marketing digital menina, quase que a minha voz não saia gente, é isso se vocês querem se tornar profissional de sucesso tá bom pessoal? vocês tem que assistir esse evento vocês não podem perder se vocês querem ser manicure estão pensando em ser manicure não perca esse capítulo dessa novela mexicana então é isso tchau, beijo fui meu povo e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 No botão aqui embaixo e se inscreve Gente, como vocês sabem Eu fui lá em Dubai fazer um curso Em transformação de unhas árabes É uma nova técnica que tá chegando no mercado E ainda não chegou no Brasil Eu tô assinando as primeiras manicures A trazer essa técnica pra aqui Então dia 27 agora de outubro Vai rolar um evento, uma aula ao vivo e gratuita Onde vocês vão aprender um pouco mais Sobre o que eu aprendi em Dubai Vocês não podem perder, principalmente se vocês querem ser manicure Ou se vocês são manicures Clica aqui no link e se inscreve agora